Esse acidente foi de proporção gravíssima, né? Correu no local entre Manhoacu e Reduto, em quilômetro 31 da BR-2002. Foi no local denominado Tobogã, conhecido popularmente como Tobogã. É um local de risco, um local onde as pessoas costumam imprimir uma velocidade, né? E traz risco para quem transita. Então os condutores devem transitar com mais cautela nesse lugar. Principalmente devido às condições da pista, né, Tadeira? Então a pista é muito esburacada e o motorista acaba abusando dessa velocidade nesse trecho, né? É, o local não está com pavimento bom, né? Tem alguns defeitos no pavimento, tem bastante defeito. E aí é bom para os condutores reduzir a velocidade, né? Nesse acidente envolveu dois automóveis. Tinha quatro ocupantes em um acidente do automóvel. E no outro automóvel tinha três ocupantes. Então dá um total de sete ocupantes, sete vítimas. E essas vítimas foram socorridas, tanto pelo SAMU, tanto pelo povo de bombeiro, foram socorridas para a UPA de um ano macio. As causas do acidente só após o trabalho de perícia, levantamento da Polícia do Beira Federal, serão aí apuradas? É, agora a Polícia do Beira Federal finaliza o processo de apuração desse acidente, né? Que é todo o trabalho pericial para definir as proporções exatas do acidente, né? As responsabilidades de cada um. E exige um pouco de tempo nesta apuração, mas em breve nós vamos estar liberados. E o trânsito agora vai ser liberado também para a fluência normal. Nós fomos acionados agora na manhã dessa quinta-feira, onde nos relataram aí um acidente automobilístico, colisão frontal, onde nesse acidente havia praticamente sete vítimas dentro dos veículos. Ao chegar no local, as varições do povo de bombeiros constatavam quatro vítimas, encontravam-se presas às ferragens, as vítimas que se encontravam dentro do mundo, uma delas em estado grave, e dentro da outra viatura, a Blazer, encontravam-se três vítimas. O povo de bombeiros iniciou a triagem das vítimas, constatando aí quais as vítimas em prioridade. Foi através do nosso desencarcerador, nós fomos fazendo a retirada de vítima após vítima. Essas vítimas estavam bem encarceradas, então teve uma certa dificuldade, tivemos que rebater o teto do veículo e fazer mais cortes na lataria do veículo para conseguir acessar essas vítimas. Todas as vítimas foram retiradas. Em parceria com as viaturas do SAMU, que estavam no local, nós conseguimos fazer a imobilização de todas as vítimas. Todas elas foram avaliadas pela equipe médica do SAMU, e essas vítimas também foram conduzidas pelas viaturas do SAMU até o atendimento do Hospital César Leite.